Afro Hair Institute Porque seu cabelo merece os melhores cuidados Link na bio Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as atualizações sobre as obras da linha 6, laranja do metrô de São Paulo Desta vez, vamos falar sobre a futura Estação Itaberaba Hospital Vila Penteado A linha 6, laranja do metrô de São Paulo está em construção e terá 15,3 quilômetros de extensão Conectando a região da Brasilândia à Estação São Joaquim A linha contará com 15 estações, incluindo a Estação Itaberaba Hospital Vila Penteado Estação Itaberaba Hospital Vila Penteado Localizada a uma profundidade de 68 metros Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal E não esqueça de acionar o sininho A Estação Itaberaba Hospital Vila Penteado está sendo construída utilizando a metodologia de escavação Natron A estação terá três acessos, um na Rua Diadema, outro na Avenida Itaberaba e um terceiro na Rua Amaro Domingues Nos arredores da estação, há pontos de interesse como a Associação Cultural Desportiva Bandeirantes O Hospital Geral Vila Penteado e a Praça Estrela do Oeste Tuneladora Norte A Tuneladora Norte, também conhecida como Tatuzão, alcançou a Estação Itaberaba Hospital Vila Penteado em março de 2024 Duas tuneladoras estão em operação na escavação do túnel da linha 6, laranja, uma no sentido sul e outra no sentido norte Atualizações recentes As obras da futura estação Itaberaba Hospital Vila Penteado estão progredindo significativamente Aqui estão algumas das atualizações recentes Janeiro de 2024 A Tuneladora Norte já havia escavado 635 metros Janeiro de 2024 Foram divulgadas novas informações sobre a construção da estação Março de 2024 Atualizações adicionais foram compartilhadas sobre o andamento das obras na estação e a operação da tuneladora Março de 2024 Foi informado que haveria trabalho no domingo no canteiro de obras da estação Com serviços iniciando às 7 horas e se estendendo até às 17 horas A tuneladora da linha 6, laranja, conhecida como Tatuzão Chegou à futura estação Itaberaba Hospital Vila Penteado no dia 1º de março de 2024 A máquina que partiu da estação João Paulo I, concluiu esta etapa de escavação após superar uma saída de emergência entre as duas estações O processo foi realizado conforme os parâmetros previstos e com todos os padrões de segurança A tuneladora norte da linha 6, laranja do metrô de São Paulo partiu da estação Itaberaba rumo à estação Vila Cardoso no início de abril de 2024 Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho Este movimento marca a continuação das obras de escavação, com a expectativa de a tuneladora alcançar a próxima estação dentro de alguns meses Considerando os desafios geológicos e o ritmo de trabalho A escavação do túnel da linha 6, laranja do metrô de São Paulo entre a estação Itaberaba Hospital Vila Penteado e a estação Vila Cardoso enfrenta diversos desafios Aqui estão alguns dos principais 1. Geologia variável A geologia do subsolo ao longo do trajeto pode variar significativamente, incluindo solos arenosos, argilosos e rochosos Cada tipo de solo apresenta diferentes dificuldades para a tuneladora, que precisa ser ajustada para lidar com essas variações de maneira eficiente e segura 2. Segurança e estabilidade do solo Manter a estabilidade do solo durante a escavação é crucial para evitar desmoronamentos e garantir a segurança dos trabalhadores e das estruturas próximas Isso envolve monitoramento constante e a implementação de técnicas de reforço do solo, como injeção de cimento ou a instalação de anéis de concreto 3. Interferências urbanas A área urbana densa onde a linha 6, laranja está sendo construída significa que a tuneladora deve passar sob edifícios, ruas e infraestruturas existentes Qualquer vibração ou movimento do solo deve ser minimizado para evitar danos às estruturas na superfície 4. Gestão de água A presença de lençóis freáticos pode causar infiltrações de água no túnel, o que complica a escavação e pode causar atrasos Sistemas de drenagem eficientes e impermeabilização são essenciais para lidar com essas condições Se você gostou do nosso trabalho E se puder colaborar com o canal Ah, esta é o Pix do canal Meu muito obrigado a todos 5. Manutenção da tuneladora A tuneladora ou tatuzão requer manutenção regular para garantir seu funcionamento contínuo e eficiente Isso pode incluir a substituição de cortadores de disco e reparos em componentes mecânicos e elétricos 6. Logística e suprimentos A logística de fornecer materiais de construção, como anéis de concreto pré-moldados, e remover o material escavado é complexa Qualquer interrupção no fornecimento ou na remoção de detritos pode atrasar o progresso da escavação 7. Coordenação de equipas e turnos de trabalho Para maximizar a eficiência, o trabalho na escavação geralmente ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana Isso exige uma coordenação cuidadosa de turnos de trabalho e uma equipe bem treinada para operar a tuneladora e gerenciar a segurança no local 8. Impacto ambiental Minimizar o impacto ambiental da escavação é um desafio constante Incluindo a gestão de ruído, poeira e a preservação de áreas verdes próximas Medidas de mitigação ambiental devem ser rigorosamente seguidas 9. Comunicação e transparência Manter a comunicação clara e transparente com a comunidade local é essencial para gerenciar expectativas e responder a preocupações sobre os impactos das obras Isso inclui informar sobre possíveis interrupções no tráfego e no fornecimento de serviços públicos Esses desafios requerem planejamento meticuloso, engenharia avançada e uma gestão eficiente para garantir que a escavação do túnel entre a estação Itaberaba Hospital Vila Penteado e a estação Vila Cardoso ocorra de forma segura e dentro do cronograma previsto Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6, laranja e suas estações Fiquem ligados para mais atualizações Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho Se inscreva no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on read Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead, and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead, and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing, I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing, was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead And what you get bored to kill me And what you get bored to kill me And what you get bored to kill me Amor, you get by the killer in me Amor, you get by the killer in me